Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos fazer aquele doce de leite cremoso que fica top com leite de caixinha. Gente, vale muito a pena fazer, fica show. Mas antes, bora lá dar aquele joinha, se inscreva, se inscreva no sininho, compartilhe nas redes sociais. Bora lá, vamos fazer essa receita show. Pessoal, aqui ó, a gente hoje vai fazer aqui o doce de leite maravilhoso, leite de caixinha, tá? Pode fazer com leite de vaca normal, pode fazer com leite de caixinha, pode ser de saquinho, pode ser também de leite em pó, fica a seu critério. Gente, aqui então, hoje ó, eu coloquei aqui 4 litros de leite, sendo duas colheres bem cheias de margarina e 6 xícaras de açúcar, tá? A minha xícara é de 240 gramas, tá certo? Aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai dando ponto aqui, tá? Na hora que, por enquanto, ele ainda não tá fervendo, ó, ele só tá começando a esquentar. Aí, o que acontece? Vocês misturam tudo que vocês têm que misturar aqui, mexe, leva ao fogo, tá? Aí, com cuidado, porque leite vocês sabem que sobe, vocês têm que ficar na manutenção aqui da panela, pra não ter perigo de subir. E eu tô achando aqui que a minha panela foi pequena, mas vamos ver. Na hora que começar a ferver, vocês abaixam o fogo e vai colocar um pires, tá? Ó, acabei de lavar aqui. Um pires, tá? Dentro do... da panela, virado de ponta cabeça. Nessa posição, assim, ó. Assim. Vocês vão pôr aqui dentro da panela, desse jeito, tá? Com o auxílio de uma colher, vocês levam até o fundo, certo? E com o fogo baixo, tá bom? Pra não ter perigo de subir e poder dar o ponto certinho do nosso doce de leite, tá certo? Então, pessoal, assim começar a ferver, eu já mostro pra vocês, tá? só um minutinho. Fica muito bom. Top, top, top. Pessoal, aqui, ó, eu já troquei a panela, porque eu achei que ia ser muito pequena e perigoso realmente cair, né? Então, eu troquei. Então, pessoal, fica a dica aí, ó. Vocês colocam pelo menos uma panela com quatro dedos, assim, né? De distância do leite até o final dela, ó. Pra não ter perigo de cair. Eu coloquei já o pirex lá dentro, ó. Ele faz a função de fazer como se a gente estivesse mexendo pra que o leite não suba. O meu fogo ainda está alto. Não sei se tá dando pra pegar bem aqui. Peraí, pessoal. Ó, tá no alto ainda. Eu não abaixei, mas vocês têm que supervisionar aí a sua panela. Se vocês achar que vai subir abaixo o fogo, tá? No médio, no baixo, tá certo? Demora um pouco mais, mas pelo menos vocês não vão perder o leite aí, tá? O açúcar, eu coloquei, então, pra quatro litros, eu coloquei seis xícaras de açúcar e duas colheres de sopa cheias de margarina. Aí, é o seguinte, vocês vão ver no doce. Eu não gosto de colocar demais, exagerado, porque senão ele fica açucarado e não fica legal. Ele fica muito doce, fica ruim. Então, vocês vão, aos poucos, acrescentando açúcar, se necessário, ou diminua. Também você pode começar com quatro, cinco xícaras e ir aumentando ao longo do cozimento. Mas é importante vocês não colocar tudo o açúcar de uma vez, tá bom? Vocês vão dando ponto aí conforme o paladar de cada um, tá certo? Ó, que maravilha, ó. Colocar o pirex é necessário. Vocês estão vendo, ó. Ele não deixa o leite subir, tá? Então, fica a dica aí. Gente, assim que o meu leite começar a mudar a cor, ficar moreninho, eu mostro pra vocês. Beleza? Só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, tá com uma hora e meia. Ele já deu uma reduzida, ó, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Vamos ver. Ó, então, aqui ele já deu uma boa reduzida já, né? Mas ele tá uma hora e meia, ele tá começando a ficar mais amarelinho, tá? E é importante, ó, vocês colocarem o pirex, por quê? É, você não precisa ficar mexendo, ele não sobe, né? Então, é uma dica legal essa, tá bom? Aí, assim que der o ponto, agora eu mostro pra vocês, tá certo? Então, aqui ele tá com uma hora e meia de cozimento. Aí, já, já eu mostro pra vocês, tá? Pessoal, aqui, ó, já tá com duas horas e dez, tá? E ele já tá bem, eu não sei se dá pra ver, mas ele já começou a ficar bem moreninho. Daqui a pouco ele tá dando ponto, tá? Demora mesmo, mas o sabor é incrível, vale muito a pena, né? Fazer nesse processo, assim, que vai ficar top, tá? Então, pessoal, aqui foi duas horas e dez, já, de cozimento, e ele já começou a ficar bem moreninho. Então, daqui a pouco ele dá o ponto, ok? Só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, já deu três horas, tá? De cozimento. E ele tá bem bonito, a cor dele, tá? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui pra vocês verem. Ó, a cor dele tá bem bonita, tá? Aí, agora já tá quase no ponto. Acho que mais uma meia hora ou menos ele já chega. Aí, vocês é que manda, se vocês querem mais moreninho, se vocês querem mais clarinho. Aí, a grossura também, a espessura dele, vocês que vêem. Se você quer mais grosso, se você quer mais fino, mais cremoso. Aí, é você que manda, tá? Quanto mais deixar, mais escuro e mais durinho ele vai ficar, tá bom? Então, já, já eu mostro o ponto do meu aqui, tá ok? Só um minutinho. Ó, pessoal, aqui ele já deu uma engrossada, porque depois que ele ficar mais finho, ele dá uma engrossada a mais, tá? Mas aqui ele já tá bem grossinho, né? Uhum. Tá uma cor bonita já, um gosto gostoso. Aí, é só deixar ele ficar mais grossinho e já tá no ponto, tá? Então, aqui, ó, foi três horas. Então, é mais ou menos esse tempo mesmo, de três horas, três horas e meia. Depende aí do seu fogo, como que você vai fazer, como você quer, tá certo? Então, aqui já, já eu vou desligar meu fogo. Aí, já, já eu mostro pra vocês o ponto certinho, tá? Só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, já desliguei o fogo, tá? Pra mim, já tá bom. Ele tá bem moreninho. Lembrando que depois, ó, ele vai ficar mais grossinho, tá? E aí, a gente depois vai colocar ele na geladeira. Então, ele vai engrossar mais. Ele vai ficar bem pastoso, cremoso. Então, esse é o ponto que eu quero. Mas, se você quiser mais escuro, se você quiser ele mais durinho, você deixa mais, tá? O meu aqui demorou duas horas, três horas e quinze. Eu não precisei acrescentar mais açúcar. Só o açúcar aqui, que eu tinha colocado seis xícaras, já foi suficiente, tá? Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa receita. Faz aí que é muito gostoso, muito saboroso. Fica bem cremoso. E não deixa nada desejado a gente ter feito com leite da vaca mesmo, né? O leite puro. Então, assim, mesmo sendo de caixinha, ficou top. Gente, então, daqui a pouco, assim que ele esfriar, eu mostro pra vocês, ok? Beijo no coração. Até daqui a pouco. Pessoal, aqui, ó, já tá pronta, geladinha, tava na geladeira, ó. Ele rendeu um pote grande, tá? Ó. Ó. Ele é grandão, né? Ele é um pote bem assim, ó. Tá? Ele é grande, ó. Certo? Então, ele rendeu esse pote aqui. É lógico que ele dá uma boa diminuída, né? Que a gente colocou 4 litros. Mas fica top, ó. A consistência dele, que eu falei pra vocês. Eu gosto assim, ó. Nessa consistência, tá? Deixa eu dar um zoom. Que eu acho que daí pega melhor pra vocês verem. Ó. Ficou bem cremoso. Super saboroso. Vale muito a pena fazer, tá? Fica show de bola. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita, da nossa dica de hoje. Gente, faz que doce de leite é tudo de bom, né? Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com essas receitas maravilhosas que a gente tem feito com muita mortaria pra vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fica show de verdade. Gente, beijo, 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 beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Fiquem todos com Deus.